Diogo! Fala tio Chico, boa noite! Oi Diogo, um beijo! Diogo aqui de Curitiba Tio Chico, primeiramente queria agradecer ao senhor pelo conteúdo novamente E eu escuto ele sempre que eu tô voltando pra casa, tá? No período aí E tio Chico, eu tenho uma pergunta pra fazer pro senhor Eu queria comprar a questão ali da Phaser 250, né? E no período aí de um ano, né? Fazer igual o senhor me recomendou E guardar o dinheiro e tudo mais, né? Já tá investido, claro E guardar nesse prazo ali e comprar no primeiro semestre do ano que vem Porém, eu vi a questão das ondas, correto? E eu me apaixonei pela R310, tio Chico Eu achei ela uma moto muito bonita Ver os vídeos dela, referente a ela E achei uma moto excelente, né? A mecânica dela, tudo ali, eu achei muito boa E como é uma moto que eu pretendo ficar muito tempo com ela Eu achei interessante a moto Porém, aqui em Curitiba, certo? Eu não... Eu não me recordo ao certo e qual que é a marca que vai estar vendendo ela Não sei se é a Suzuki Eu não me recordo de cabeça assim, tá? Porém, eu queria saber do senhor, no caso, a questão de... Vamos supor, daqui a um ano Como você acha que a Zontz vai estar, correto? Porque como eu vou comprar a moto daqui a um ano, correto? Eu quero, né? Eu tenho o pensamento de que vai ser uma moto boa daqui a um ano Não vai estar tão cara e tudo mais E eu gostaria de saber se o senhor se acha que vale a pena, né? Tá comprando uma Zontz em vez da Phaser 250 Que eu, por sinal, achei uma moto muito massa, muito boa E, bom, é isso, Chico Valeu aí, obrigado pelas lives aí e pelos ensinamentos Uma boa noite aí Diogo, um beijo pra você Se for sua primeira moto, eu não recomendo, tá? A R310 é uma moto de 35 cavalos, é muito potente É a minha opinião, tá? Tem gente que não concorda comigo Acho que eu sou muito conservador Que não tem problema nenhum Ah, porque lá nos Estados Unidos o cara começa com a moto X Cara, nos Estados Unidos Os caras pequenos lá As crianças começam com a moto 125 Que não custa nada lá pros caras Entendeu? É tipo mobilete É outra circunstância É outra condição financeira É outra educação de trânsito Lá você tem lugares que nem semáforo tem Os caras botam as placas lá de pare As pessoas respeitam É diferente É diferente Lá tem uma cultura de trânsito Completamente distinta da gente aqui no Brasil Então não dá pra comparar A história do trânsito norte-americano Com a história do Brasil São culturas completamente diferentes Então aqui eu não recomendo Quem começa a ir pra uma moto De 35 cavalos Eu recomendo uma moto até 24 cavalos Começando Se dirigir já carro Se você, Diogo, tem noção de dirigir carro Começa com a moto até 24 cavalos Que é a CB300F FZ25 Meteor 350 Né? Essas motos Apache RTR200 Hunter 350 NH300 Essas motos Essas motos até 24 cavalos Show de bola, cara Mas uma moto de 35 cavalos Como a R310 das Ontis Negativo Tá? Eu não recomendo Como primeira moto Agora Sua pergunta Em relação a como as Ontis Ela vai se estabelecer no mercado Eu não tenho dúvidas Que vai ser uma marca De extremo sucesso Aqui no Brasil E de longevidade Até porque a A JTZ Ela viu Que é uma marca de sucesso A própria Ontis Já lançou a moto 350 Já lançou a moto 500 Vai ter uma scooter Então Os caras só vão crescer Aqui no Brasil Cada vez mais Tá? Eu não vejo Como uma marca Que vai sair Que vai embora Nem nada Muito pelo contrário É uma marca de muito sucesso Mas Não recomendo Para iniciantes Não 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 A CIDADE NO BRASIL